Tem sido tão grande o sucesso do programa Vizinhança Solidária da Polícia do Estado de São Paulo que muita gente tem ligado aqui para a TV para saber como é que faz para o bairro aderir ao programa. Hoje nós vamos falar sobre isso, sobre o sucesso do Vizinhança Solidária. Estamos recebendo aqui o cabo Robert. Tudo bem, Robert? Tudo bom. Satisfação tê-lo conosco. Prazer. O Robert tem um projeto que ele está desenvolvendo, coisa importada do Japão, é chique, lá no Santo Antônio do Pinhal. Isso, o projeto é um projeto comunitário, ele veio numa base modelo do Japão, lá titularizado como Suzaisho, aqui no Brasil como base comunitária de segurança distrital, onde o policial reside, ele mora com a família na base, para que possa interagir com a comunidade e comunidade com a polícia militar. E a base é dentro da própria comunidade? A base, ela é centralizada no meio da comunidade. Para que tenha acesso a todos os moradores na comunidade. E você está fazendo a implantação desse programa já há quanto tempo, Robert? Olha, a implantação desse programa, na verdade, no bairro José da Rosa, em Santo Antônio do Pinhal, ele começou há cerca de três anos, né, esse programa. Porém, a base, ela foi inaugurada há cerca de um ano. E a gente notou que os índices criminais da região, do bairro onde a base foi implantada, ele diminuiu de um para zero. Onde o bairro, ele tinha uma demanda de ocorrência em Santo Antônio do Pinhal, onde 50% das ocorrências eram neste bairro. Após a implantação da base, a gente conseguiu reduzir as ocorrências nesse bairro de um para zero. Que coisa sensacional, quer dizer, você está diuturnamente na comunidade, né, mora lá, as pessoas, em qualquer situação difícil, tá bom, Robert? Eles batem lá. O importante dessa base, o primordial dessa base é a confiança dos moradores com o policial militar. Isso aí a gente não consegue da noite para o dia. A gente consegue, através da implantação de programa social, a gente consegue... Isso que eu queria saber, como é que você começou, né, como é que você conquistou a comunidade? Olha, bem, quando eu cheguei no bairro, eu percebi que a comunidade, ela tinha uma dificuldade de aproximação com o policial militar. Ela tinha, vamos dizer assim, um pé atrás com o policial militar. Reserva, né? Reserva. Ou se eu levar o problema do meu bairro para aquele policial militar, será que o bairro não vai ficar sabendo que eu levei o meu problema ou o problema do bairro para o policial militar? E qual vai ser a visão do bairro, sabendo que o policial militar está sabendo, os moradores do bairro estão sabendo que eu sou o informante daquele policial militar. Então, a primeira coisa foi quebrar isso aí. Dedo duro, caguete, aí o cara já fica. Mas aí, se você souber guardar o segredo, o pessoal confia e aí ajuda também, né? Então, e o primeiro passo importante foi conquistar, porque assim, quem é pai e quem é mãe, a gente tem filho, a gente quer o melhor para o filho da gente. Então, onde eu vi ali um melhor caminho para mim? Conquistar primeiro as crianças do bairro. Eu conquistando as crianças do bairro, eu estava conquistando os pais, eu estava trazendo os pais para próximo da polícia militar. Porque os pais têm uma visão mais ampla dos problemas do bairro do que uma criança de 5, 6 anos. Então, o primeiro passo foi projeto social com as crianças. Que a soube até que você faz algodão doce para a garotada? Como é que é isso? Isso é verdade. Ano passado, no Natal do ano passado, com o apoio da comunidade, a comunidade já interagindo com a polícia militar, já confiando no policial que sou eu, que trabalho ali, que estou ali há cerca de 2 anos, eu consegui realizar, entre vários eventos, uma festa solidária de Natal para 450 crianças. Nossa! E eu fiz questão de eu estar fadado no evento, fazendo algodão doce e servindo a criançada. Por quê? A criança, ela não tem que ter medo do policial militar. Muitos pais, ele tem por costume, quando passa perto do policial militar, falam assim, olha, eu vou mandar o policial te prender, eu vou mandar o policial te pegar. Ou então, no meu tempo, era o guarda e o homem do saco. O homem do saco. É! Eu vou te levar para o guarda, para o homem do saco, um negócio de doido isso, né? É uma coisa cruel com o policial militar, que está ali para ajudar as pessoas. E a criança, ela cresce com isso na cabeça. Eu tenho medo do policial militar. Ela não pode ter medo, ela tem que confiar no policial militar, para que ela possa ter confiança e passar para o policial militar coisas que vêm acontecendo de errado até dentro da própria escola. É o que a gente faz aqui toda hora. Confiar no 190, por exemplo, também é fundamental. Quem está lá do outro lado da linha, está lá para te ajudar, né? Em qualquer circunstância, inclusive agora o 190 centraliza praticamente tudo, até bombeiro, defesa civil. Você pode ligar qualquer coisa para o 190, que a turma repassa para quem de direito e quem estiver mais perto para socorrer. O importante também, nessa base aí, que ela aproxima realmente da comunidade, ela é necessária na comunidade, porque normalmente o que a gente acostumou com o policial no dia a dia que atende ocorrência nas ruas é que ele tem um turno de 12 horas de serviço, ele trabalha às 12 horas, após aquelas 12 horas, ele vai embora para a casa dele. Se desliga. Ele se desliga e ele não tem acesso aos problemas dos moradores onde ele trabalha ali no horário de descanso. Já o policial na base comunitária, ele, na casa, ele tem acesso a todos os problemas. Há famílias que estão passando por situação, falta de alimento, enfermidade e outros problemas. Emergência de um parto, né? Muitas vezes. Exatamente. E eu, como policial militar ali, com o contato que eu tenho, eu vou correr atrás, eu vou tentar solucionar o problema daquela família, o problema é que, outrora, não seria resolvido por um policiamento de área, porque o policiamento de área está ali para atender a ocorrência. Ele não tem um tempo destinado para ficar duas, três horas para correr atrás do problema daquela família. Ô, Roberto, você falou que esse programa é importado do Japão, né? Eu estou vendo que você está ficando até com o olhinho puxado, assim. Mas conta para mim, teve que ir no Japão para aprender isso tudo ou a tecnologia, o conhecimento, o know-how foi passado a você de uma outra forma? Mas eu vou pedir para você aprofundar o tema já, já, na volta da entrevista. Cabo Robert, hein? Ele tem um trabalho bonito em Santo Antônio do Penhal, que é uma base que fica vinculada ao comando lá de Campos de Jordão, onde, de vez em quando, está lá no comando a nossa querida tenente Aline Franco, né? Que volta e meia está aqui também conosco, falando sobre a experiência, nesse trabalho bonito que a Polícia Militar do Estado de São Paulo desenvolve. A gente já volta com Cabo Robert, já, já.